Em depoimento à polícia, o auxiliar de cozinha Fulvio Rodrigues de Matos, de 32 anos, confessou o assassinato que aconteceu na noite de sexta-feira. O cara fala que tá na mão. Não deu nada na bolsa. Eu abri a mochila aqui de lado, eu fiz assim, mas eu nem lembro se pegou, se não pegou. Ele alegou ter agido em legítima defesa e negou que tenha cometido o crime por homofobia. No meu deficiência, o alegamento tá de prova. Tá. Você tá até me negando que você chamou ele de gay? Não chamei, não chamei. Fulvio disse que voltava do trabalho com um amigo em direção a uma estação de metrô na Avenida Paulista quando fez uma brincadeira com um colega, no momento em que o cabeleireiro Plínio Henrique de Almeida Lima, de 30 anos, e outros três homossexuais também passavam pelo local. Eles estavam subindo a rua, começou uma chuva, uma leve chuva, e o colega deu uma corridinha. No momento que deu uma corrida, ele falou, corre como homem. Já as testemunhas, que são amigos da vítima, e um até companheiro, eles são enfáticos ao narrarem uma série de ofensas homofóbicas. Ele teria falado que a gay deve morrer, o que ensejou aquele momento do entreveiro mais forte, acabando com o golpe, com esse canivete que aqui está, e que será encaminhado para a perícia. A polícia conseguiu chegar até Fulvio por meio das imagens de câmeras de segurança da Avenida e da estação de metrô por onde ele fugiu. Repare que logo após ser atingido, o cabeleireiro ainda levanta a camisa para ver o ferimento. Depois da agressão, o criminoso é questionado pelos amigos de Plínio e corre. O auxiliar de cozinha, que já tinha antecedente criminal por roubo, deverá responder por homicídio qualificado, por motivo torpe. Se for condenado, poderá pegar até 30 anos de cadeia. A polícia não tem dúvidas sobre a motivação do crime. Nosso entendimento é de que houve um cunho homofóbico que gerou o crime de homicídio.